Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de trazer A raiva me estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no meu candote A nossa, a nossa gostosinha Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de trazer A raiva me estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no meu candote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no meu candote A barquinha que eu deixei no meu candote